Meu nome é Alan Nascimento, sou conhecido como Puro Osso, sou de São Paulo, capital, faço parte da equipe de chutebox de Golima. Eu tenho 23 lutas, 18 vitórias e 5 derrotas e estarei lutando no UFC 267 em Abu Dhabi. Eu comecei treinando no Muay Thai quando eu tinha 15 anos de idade, graças a um colega de escola que eu estava junto com ele, que já treinava. Comecei por hobby só, por diversão, fui curtindo, fui gostando mais, me aprofundando nos treinos. Quando eu vi, eu já estava treinando com os profissionais. E quando eu vi, eu já estava querendo lutar. Comecei lutando escondido e depois consegui me profissionalizar e agora estou aqui. O apelido Puro Osso veio por um companheiro de treino. Quando eu comecei na academia com 15 anos de idade, por exemplo, eu tinha o peso que hoje eu uso para lutar. Eu luto na categoria mosca, que é 57 quilos. Quando eu entrei na academia, eu tinha mais ou menos esse peso. Putz, era um filezinho de borboleta magrelo. Ganhei um pezinho, ganhei um corpo, mas hoje eu estou bem para fazer parte da Flyweight. Eu recebi a notícia do contrato com o UFC, através do meu manager Jorge Patino Macaco, junto com o meu mestre Diego Lima. Logo após, dois, três dias após, uma vitória minha que eu tive num evento no Brasil. E eu estava no meio de uma aula, estava dando uma aula e ia receber a ligação dos dois. Eu até achei estranho na hora me ligarem os dois simultaneamente ali por vídeo. Quando eu atendi o senhor Diego Lima já estava meio que quase chorando ali, todo emocionado. O macaco também. E eles me deram a notícia que eu estava contratado do UFC, que eu ia estar estreando no UFC 267 aqui em Abu Dhabi. Com certeza no dia da luta vai bater um nervosismo bom, uma boa sensação. Mas por ter passado por muitos eventos, já que com a galera do UFC, com o Charles, com o Sertanejo, com o Thomas Almeida. Com certeza acho que já dá uma quebradinha na minha ansiedade e eu estou bem preparado para essa luta. Bom, o Taguira é com certeza um adversário duro por fazer parte do plantel dos lutadores do UFC. Acho que todo mundo que está no UFC são bons lutadores. E ele é um cara que tem um jogo que desenrola bem a luta. Ele não tem aquele jogo do cara do wrestling, do Daguestão, que é a especialidade dele, de travar ali, jogar para baixo e ficar segurando. Ele é um cara que desenrola junto com a luta, tanto na parte em pé quanto na parte no chão. Então eu acredito que vai ser uma boa luta, vai ser um bom combate para nós. Ambos temos esse mesmo estilo de luta, de buscar a luta, de tentar definir a luta. E eu acho que vai ser um bom show para todo mundo. Eu quero deixar uma boa impressão do Alan Porosso. Um cara que luta feliz, que luta alegre, que tem tantas qualidades em pé, no Muay Thai, tantas qualidades no Jiu-Jitsu, que possa mostrar um estilo chutebox no octógono, que faz toda a diferença na hora da luta.